ao vivo com a Europa para falar um pouco sobre a guerra na Ucrânia que entra no seu 47º dia. O presidente do país espera ações ainda mais incisivas da Rússia. Quem conversa com a gente ao vivo da Polônia, Luiz Kawaguchi. Bem-vindo, boa semana para você, Kawaguchi. Sirenes seguem tocando no país para avisar a população sobre os perigos de novos bombardeios. O que você conta para a gente as atualizações? Exatamente. O perigo está maior agora na região leste do país, onde até o presidente Zelensky afirmou que espera um grande ataque. O governo ucraniano falou que a Rússia está reunindo dezenas de milhares de tropas para fazer uma operação terrestre de larga escala na região de Dombás, que é aquela mesma região que já estava em guerra desde 2014 com as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk. Então, o objetivo da Rússia agora seria aumentar esse território dessas repúblicas separatistas e aí não se sabe exatamente o que deve acontecer, se a Rússia vai querer anexar esse território ou se vai transformar num enclave, ou seja, num território independente, mas influenciado pela Rússia. A questão é que dezenas de milhares de pessoas estão saindo da região leste do país e procurando a região oeste, enquanto isso, pela primeira vez, a Rússia anunciou ter feito ataques contra aquele comboio de materiais bélicos, de armas que estão sendo enviadas dos países do Ocidente para a Ucrânia. A Rússia anunciou que bombardeou hoje na região de Dombás um sistema de mísseis que havia sido enviado por um país europeu, mas não disse qual país seria esse, a gente imagina que seja a República Tcheca que anunciou há alguns dias atrás que enviaria sistemas antiaéreos do tipo S-300. Aí, pelo menos 25 soldados ucranianos foram atingidos no ataque a esse comboio, mas não há informações mais precisas, não é nem possível confirmar se isso de fato aconteceu ou não. Então, pela primeira vez, a Rússia começa a atingir os comboios de armamentos que estão seguindo do Ocidente para a Ucrânia. Kauagut falando, a gente acompanhando uma cena dramática que repercutiu muito em todos os sites de notícias, de uma mãe ucraniana que procurava seu filho encontrando, finalmente, o rapaz já morto dentro de um poço com a ajuda de algumas autoridades, chorando muito, é uma tristeza muito grande os relatos que vão chegando para a gente e para todo mundo. Kauagut, os corredores humanitários estão funcionando em segurança, entre aspas. Qual a expectativa para um novo posicionamento de Zelensky? O primeiro ministro britânico esteve visitando Kiev, foi uma imagem bem emblemática que rodou o mundo, né? Exatamente. Essas imagens do desespero das pessoas, eu tive em Butch, alguns dias atrás, onde aconteceu aquele massacre, a Ucrânia alega que aconteceu um massacre de civis, isso alguns órgãos de imprensa independentes conseguiram verificar algumas das mortes, e realmente lá, esse clima é o resultado da guerra, né? É o preço que se paga por esse tipo de conflito. O primeiro ministro britânico Boris Johnson esteve na semana passada na Ucrânia, e segundo os ucranianos, ele não veio de mãos vazias, ele ofereceu, ele tinha o que oferecer, ofereceu principalmente 120 carros de combate, ou seja, armas mais pesadas do que já vinham sendo enviadas para a Ucrânia, e também ofereceu uma questão que é o mísseis antinavio, ele enviaria mísseis antinavio que seriam utilizados na cidade de Odessa. Odessa é o porto marítimo, é um dos principais portos que ainda está na mão da Ucrânia, e o temor é que haja um desembarque anfíbio, ou seja, a Rússia desembarque fuzileiros nessa cidade de Odessa, então por isso o presidente, o premier Boris Johnson afirmou que o Reino Unido vai enviar mísseis antinavio para a Ucrânia. Isso até leva a alguns questionamentos lá na Ucrânia, que eles dizem o seguinte, talvez essas doações de material bélico, de armas, comecem a chegar sem serem anunciadas, ou seja, para não chamar a atenção da Rússia, para não criar aí uma guerra de informação, então talvez os países comecem a mandar agora armas sem anunciar que estão mandando, seria aí a guerra secreta na Ucrânia. Interessante, muita coisa para a gente acompanhar, conflito difícil de ser resolvido, Luiz Kawaguchi ao vivo da Polônia, volta daqui a pouquinho conosco aqui no Jornal da Manhã.